Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal Hashtag Partiu Nuvem. Eu sou o Rafael Andrade, sou o Microsoft MVP na categoria de Azure e hoje a gente vai estar falando sobre SFTP, ou seja, uma das novas formas de a gente conseguir trabalhar nativamente dentro do Azure com a transferência de arquivos de forma segura. Se liga no vídeo que está vindo, bora para o conteúdo. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a cada vez mais pessoas. Bom, nós vamos falar sobre SFTP. O tema FTP, o tipo de protocolo que digamos que é um pouco mais legado, sempre é algo que causa muitos problemas de segurança. Com certeza, se você for um administrador, um arquiteto, você falar com a equipe de segurança do seu ambiente de trabalho, que você quer publicar um FTP para a rua, você vai receber muitas vaias. Então a gente tem uma forma, um protocolo um pouco mais seguro, que é o SFTP. E dentro do Azure a gente já tem essa solução nativa para que a gente possa trabalhar de uma forma simples, rápida e segura. Embora a gente tenha diversas opções hoje, o SFTP continua sendo uma das maneiras mais utilizadas globalmente para que a gente possa fazer trocas de arquivo. Então, em muitos casos a gente precisa entregar ou para um cliente externo ou para um parceiro externo. Tanto fazer upload quanto baixar aquele arquivo e consumir algum tipo de informação que a gente tenha disponível. Isso é super comum, isso é super normal. A gente precisa fazer cada vez de forma mais segura para que a gente não tenha nenhum problema, principalmente relacionado a vazamentos de dados. O SFTP dentro do Azure, ele vai nos ajudar a que a gente consiga trabalhar tanto com usuários e senhas customizados, quanto com chaves de acesso customizados. Ou seja, eu consigo criar basicamente um usuário, uma identidade para cada um dos usuários que vai fazer o acesso dentro da minha infraestrutura de SFTP. Então, bora para o portal para que a gente possa começar esse conteúdo. Estou aqui no portal e o primeiro passo para que a gente possa trabalhar com SFTP é que a gente tenha um Storage Account. Ele vai utilizar uma estrutura de Storage Account num formato de namespace, ou seja, num formato parecido com o que a gente precisa trabalhar de Data Lake, para que a gente tenha os usuários criados dentro dessa estrutura e que o nosso permissionamento, as nossas ACLs sejam linkadas diretamente a um container. A gente precisa de um container que vai ser muito semelhante a um container blob, mas vocês vão ver que ele vai habilitar a guia de SFTP para que a gente trabalhe com o permissionamento. Fora isso, a gente vai utilizar um client, o WinSCP, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é um dos clients mais utilizados para que a gente possa trabalhar com tipos de aplicações que trabalham nesse formato de FTP, SFTP. Então, eu vou criar primeiramente um Storage Account exclusivo para que a gente possa trabalhar nesse laboratório. Esse Storage Account, vou colocar dentro de um resource group que eu tenho de homologação, lembrando que o nome do Storage Account precisa ser único, e eu vou chamar de STO, de Storage Account, TFTEC, SFTP Live, até para o nosso conteúdo do YouTube. Vou deixar dentro da região East-West dos Estados Unidos, cuide no seu ambiente, talvez você tenha algum padrão de compliance que faça com que obrigue você a residir os seus dados dentro de uma área geográfica, ou seja, dentro do Brasil, não posso sair do Brasil, então tenha cuidado para não barrar normas de compliance. Tipo de performance, para o nosso laboratório eu vou trabalhar como standard, eu não vou precisar replicar isso geograficamente, mas eu vou usar um ZRS pelo menos, para que a gente tenha três cópias dentro de três data centers distintos na mesma região. Na parte de Advanced é onde a gente precisa validar as configurações. Aqui na parte de Data Lake eu vou habilitar o Hierarchical Namespace, para que ele possa criar as estruturas de diretório e principalmente o File Access Level, para que ele tenha o padrão de ACL, que a gente consiga colocar permissionamento em cada tipo de configuração de diretório. E quando a gente habilita o Hierarchical Namespace, automaticamente ele já possibilita que a gente habilite o SFTP. Então é isso que a gente vai trabalhar. Habilitei o SFTP, a gente segue na parte de networking, deixa o acesso público, sim, porque eu estou simulando que eu vou liberar esse acesso ao meu SFTP para usuários públicos, usuários que estão em outras localidades que não dentro do meu ambiente. Parceiros de negócio, para que a gente possa fazer uma simulação real. Aqui na parte de Data Protection eu não vou alterar basicamente nada, vou deixar aqui o Soft Delete para a parte de Blob. Na parte de Criptografia vou deixar a Criptografia sendo gerenciada pela própria Microsoft. Aqui em Tag eu vou colocar uma tag chamada Ambiente e aqui eu vou colocar como LabSFTP. E Review, e aqui a gente vai disparar a criação do nosso recurso, do nosso Storage Account. Então eu vou clicar em Create e agora a gente vai aguardar em torno de um minuto para que ele conclua o deploy da nossa estrutura de SFTP para que a gente possa entrar nas configurações propriamente dito. Concluído o deploy do nosso Storage Account, a gente vai clicar aqui em Go to Resource e vamos acessar a nossa estrutura de Storage Account. O que a gente precisa? Como a gente habilitou o SFTP, notem que aqui embaixo na parte de Settings a gente tem o SFTP. Primeiramente eu preciso de um local de armazenamento, eu preciso de um container, um container blob. Então aqui em Data Storage eu vou vir na parte de Containers e aqui dentro de Container nós vamos criar uma estrutura. SFTP é o nome que eu vou chamar. O acesso a esse container, ele vai ser privado, ou seja, só quem tem um usuário e senha, quem tiver uma credencial vai acessar. Eu não vou deixar acesso público, acesso anônimo, certo? Create e ele vai criar essa estrutura para a gente aqui dentro do nosso container. Dentro do container eu vou criar um diretório, posso adicionar um diretório ou eu posso deixar ele raiz no SFTP. Eu vou deixar ele direto na raiz. Agora se você tiver numa estrutura de FTP de verdade, daqui a pouco você pode adicionar diretórios para cada cliente, para cada fornecedor que você tenha. Eu vou liberar todo mundo aqui, usar os arquivos na raiz. Então até aqui a gente fez uma configuração padrão de um container blob. Agora a gente vai para a parte de SFTP. Dentro de SFTP, o que ele pergunta para mim? Adicionar um usuário local. Esse usuário local porque é um usuário que eu vou criar ele dentro dessa estrutura. É uma ACL dentro do SFTP. Eu vou criar um primeiro usuário que eu vou chamar de Rafael. E o que ele pergunta? Qual que é o formato de autenticação? Porque ele vai usar a porta 22. Isso é um detalhe importante. Então pode ser tanto SSH quanto um par de chaves para o SSH. Primeiramente, eu vou criar com uma senha, certo? Então Rafael, aqui eu vou colocar os privilégios. Então o que eu vou dizer aqui? Qual que é o meu diretório SFTP? Container name. Ele vai perguntar qual que é o tipo de permissionamento que você vai dar. Então que tipo de permissão eu vou entregar? Todas. Esse usuário vai poder fazer o que ele quiser. E aqui é super importante. O home directory. Esse meu usuário ele vai escrever na raiz. Então o diretório raiz dele é SFTP. Se você tivesse diretórios ali dentro diferentes. É importante que você coloque o home directory sempre. Porque na hora de você criar o seu usuário. Que você for logar no aplicativo do INESCP. Ele precisa desse home directory. Senão ele pode dar erro na autenticação. Ok? Então eu vou deixar aqui o SFTP porque é a raiz. E eu vou dar um adicionar. E ele vai criar esse meu usuário. Olha que importante. Ele já vai gerar aqui pra mim uma senha. Eu vou copiar essa senha. Vou abrir aqui um notepad. E aqui eu vou salvar essa minha senha. Vou deixar ela rodando aqui atrás. Ok. O que ele gerou pra mim? O meu nome de usuário. A minha connection string que é extremamente importante. Notem que ele vai usar nessa connection string o nome do home directory. Eu vou copiar ela e vou largar aqui pra mostrar pra vocês. Então ele tá pegando o nome do storage account. Concatenando com ponto usuário. Arroba. O nome completo do meu storage account. Tá? Então isso é super importante. Voltando aqui pessoal. A minha senha. Caso eu perca, não anotei. Eu posso vir aqui e gerar ela novamente. E se eu setei permissão. E aqui o meu home directory. Vocês vão ver que em algum momento ele vai concatenar esse home directory. Se você quiser deletar o usuário. Aqui você remove essa permissão. Agora eu vou pegar o meu aplicativo do WinSCP. Se você não baixou. Baixe. Instalação padrão NNF. Ou seja. Next, Next, Finish. Sem nenhum tipo de configuração adicional necessária. Deixa eu trazer aqui o meu WinSCP. Tá aqui a tela. Do meu WinSCP. Tá pessoal. Ele tá no formato preto. Porque eu tô usando esse formato dentro do Windows. Então aqui é o meu computador local. Notem que ele abriu uma pasta lá. Do nosso programa de certificação AZ140. E aqui na direita. É o diretório onde eu vou conectar. Então eu vou clicar aqui em Nova Sessão. O que ele vai me perguntar. Já trouxe o tipo de protocolo. SFTP. Host. Porta. Usuário. E senha. Porta é a 22. Eu vou voltar aqui na minha tela. Na minha tela. E eu vou copiar a Connection String. Volto aqui pro INSCP. No host. Coloquei ali. Vou dar um tab. Notem que automaticamente. Ele já trouxe pra cá. O meu usuário. E agora aqui na senha. Eu vou pegar a senha que eu havia anotado aqui. Então tá aqui anotada a minha senha. E eu vou colocar essa senha. E eu vou clicar em login. Ele vai me perguntar se eu adiciono essa chave. A chave de criptografia. Pra eu poder conectar. Via porta SSH. E tô conectado. Eu tô dentro do diretório raiz. E se eu tivesse outros diretórios aqui abaixo. Eu poderia navegar entre esses diretórios. Eu vou pegar aqui uma estrutura. Por exemplo. Vou pegar aqui um módulo 13. Vou clicar aqui em links. Vou pegar uma parte de links. Vou jogar aqui pra dentro. Um arquivo TXT. Então eu peguei aqui um arquivo de links. Deixa eu voltar aqui. Pra ver se eu pego algum outro tipo de arquivo. Vou voltar aqui. E vou pegar aqui. Um arquivo de imagem. Um arquivo aqui do... Que tá vindo de imagem. Do meu Drywall. Provavelmente talvez ele não vá abrir. Por causa da extensão. Mas eu vou pegar aqui um PDF. PDF do programa oficial. Do Training Guide. E vou copiar tudo isso pra cá. Essa estrutura tá dentro. Já do meu SFTP. Do meu Storage Account. Volto aqui. A gente vai vir aqui na parte de Container. E dentro do Container. SFTP. Que é o nome do nosso Container. E já estamos com todos os nossos blobs aqui. Tá? Então tá toda a estrutura que a gente criou. Vou clicar aqui em links, por exemplo. Edit. Posso enxergar aqui o link que eu tenho dentro desse arquivo. Esses outros arquivos aqui. Provavelmente nem todos eu vou conseguir abrir por causa da extensão. Ele tá abrindo lá dentro do Azure. Então provavelmente venha dessa forma quebrada. Mas consegui colocar arquivos lá dentro. Então se eu estivesse liberando essa forma de compartilhamento, entre aspas. Para um fornecedor, para um usuário final. É dessa forma que eu vou trabalhar. Uma forma segura. Agora eu vou mostrar a forma da gente criar uma outra estrutura. Então eu vou vir aqui dentro do SFTP. E eu vou adicionar um novo usuário. O nome desse usuário eu vou chamar de admin. E ao invés de criar uma senha, eu vou usar aqui um par de chaves. Eu vou usar um par de chaves para que a gente possa conectar de uma forma sem ser com usuário e senha. Isso é muito importante também. Cada vez eleva mais o nível de segurança. A gente vai clicar aqui para adicionar uma nova chave. Se você já tiver uma chave. Está utilizando dentro do Azure. Ou está na sua máquina. Ou você já tem a sua própria chave. Pública, seu par de chaves. Você pode utilizar. No meu caso, eu vou criar uma nova chave. Eu vou chamar aqui de SFTP Access. E a descrição, vou colocar aqui, acesso SFTP. Ok? Vou clicar aqui em Next. Meu SFTP está aqui aberto ainda. E aqui ele vai me perguntar qual o container. Vou dar permissão. Vou dar permissão full. E aqui o Home Director. SFTP. Importante para que ele não quebre na hora da autenticação. Na hora da autenticação ele precisa passar o Home Director. Mais uma vez eu estou alertando para não dar erro de login quando você for fazer. Agora é importante. Ele vai baixar essa minha chave. Eu preciso desse par de chaves. Então, eu pedi para ele fazer download. E ele colocou o download aqui já dentro da minha pasta downloads. Ok? Feito isso, eu vou copiar já aqui no meu usuário admin. A connection string. Vou voltar lá no meu SFTP. Vou desconectar essa seção que eu estava aqui. E agora eu vou para uma nova seção. Vou colocar a URL dela. Já colocou o usuário aqui .admin. Só que eu não tenho senha. Eu tenho um par de chaves. Como que a gente ajusta isso? Eu venho aqui em avançado. Vou editar aqui os parâmetros avançados. Vou passar um pouquinho que ele abriu aqui meio diferente. Agora sim. Configurações avançadas do site. Autenticação. E aqui arquivo de chave privada. Eu vou buscar aquela chave que eu acabei de baixar. Clico aqui. Vou na pasta downloads. Deixa eu voltar aqui. Dentro da minha pasta de downloads. Deixa eu encontrar onde está aqui a minha pasta. Ok. Pasta downloads. Deixa eu pegar aqui por data de modificação. Vou botar todos os tipos de arquivo. Porque senão ele pode não estar listando. Está aqui ele. SFTP. Ok. Seleciona esse arquivo. Ele vai me dizer que não é a extensão correta. Se você quer converter ele para uma chave privada ou PSSH. Eu vou dar um ok. Ele vai perguntar onde você quer salvar. .ppk. E aí ele colocou. Ele colocou um ok de novo. PPK ali. Ok de novo. E agora eu vou dar um login. E aí notem que eu não passei chave. Não passei senha. Ele está importando a minha chave. E lá já estão os nossos arquivos. Certo? Vou pegar um outro arquivo aqui que eu tenho que não seja muito grande. Vou pegar um vídeo de 300 MB aqui. Um vídeo de boas-vindas. É um pouquinho grande 300 MB para fazer o upload. Mas para a gente conseguir testar. Deixa só ele baixar que esse arquivo estava offline dentro do OneDrive. E ele vai fazer o upload desse meu arquivo. Deveria ter pego um arquivo um pouco menor. Porque ele está baixando o arquivo aqui. Vou aguardar para ele mandar esse arquivo. Está baixando da minha máquina aqui. Deixa eu dar um cancelar aqui. Ok. Dei um cancelar download. Deixa eu ver se ele vai fazer. Vou abortar. Peguei um arquivo grande. E aqui eu vou pegar esse arquivo aqui de zip. Ok? Um arquivo diferente. Ok. Subindo aqui o nosso arquivo de zip. Arquivo já com o upload. Agora a gente vai voltar dentro da nossa estrutura de containers. E lá dentro da estrutura de containers, SFTP, a gente nota que a gente já tem aqui o arquivo .zip. O arquivo de PowerPoint .zip. Então a gente viu as duas formas que a gente pode utilizar para configurar o SFTP. Como eu falei, ele é uma forma muito segura. E estando nativamente dentro do Azure, é uma das melhores opções que você tem para trabalhar, para disponibilizar esse tipo de ação para o seu usuário final. A gente sabe que tem várias formas hoje, se usando o OneDrive, por exemplo, o SharePoint. Mas essa forma é uma forma que você consegue publicar os seus arquivos e ainda entregar ao usuário até uma autenticação utilizando o par de chaves. Isso deixa o seu modelo de segurança para clientes externos mais seguro. Garante uma melhor efetividade da parte de autenticação dentro da sua estrutura. E é isso que a gente busca sempre. Ok? Galera, finalizando esse conteúdo de SFTP, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dá o like, comenta o que você achou desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, a gente vai estar ajudando você nos comentários. E também se inscreve aí no nosso canal para não perder nenhum tipo de conteúdo novo liberado aqui no canal, hashtag PartiuNuvem. Certo? Até o próximo conteúdo. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.